DJ GR, errar nunca tá? Diretamente é, restante Love Fuck Zé Povin tá pousado na minha vida e não vê a sua passar Toma cuidado pra água não secar Tá de olho no que eu tenho e tenta copiar Vou redobrar minhas orações pra esse mal não chegar Vou seguir no Invicto Ice com rachixe no toque do Nivus Fico de cara, se me viu firmão, achou que eu tava perdido Joia rara, retirada da lama na ascensão do brilho Paris modelo de esportivo Paris seis com a gata passada, mas cara favela, grafino Se na Ziela era magra, ela nos asfalto é misto Será difícil, atenção, hoje não falta isso Calo e vi pra ela, joga diamante na Pandora E deixa ela perplexa, vai gastar meu tempo fumando minha erva Vai sentar gostoso se eu tô de peça Calo e vi pra ela, joga diamante na Pandora E deixa ela perplexa, vai gastar meu tempo fumando minha erva Vai sentar gostoso se eu tô de peça Se eu tô de peça Vim pra ela, joga diamante na Pandora Fica de olho no que eu tenho e tenta copiar Vou redobrar minhas orações pra esse mal não chegar Vou seguir na Invicto Ice com o rachixe no toque do Nivus Fico de cara, se me viu firmão, achou que eu tava perdido Joia rara, retirada da lama na ascensão do brilho Paris modelo de esportivo Paris seis com a gata passada, mas cara favela, grafino Se na Ziel era magra, ela nos asfalto é misto Será difícil, atenção, hoje não falta isso Calo e vi pra ela, joga diamante na Pandora E deixa ela perplexa, vai gastar meu tempo fumando minha erva Vai sentar gostoso se eu tô de peça Calo e vi pra ela, joga diamante na Pandora E deixa ela perplexa, vai gastar meu tempo fumando minha erva Vai sentar gostoso se eu tô de peça Se eu tô de peça Ai 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 Joga diamante na Pandora DJ GR É a Nuka, tá? Diretamente é Responde Love Fuck Se eu tô de peça Se eu tô de peça Ai 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 ai